Hoje é na loja 1. Agora nós vamos do que? Do que nós vamos falar agora? Vamos lá. Olha só. Bom, eu vou falar na matéria, mas veja só. Seis da manhã, a pessoa saiu de casa mais cedo, quer dizer, acordou umas quatro e meia, cinco horas, e aí acontece isso com ela, olha. Estamos no Parque Ecológico, bem próximo Tancredo Neves, Jardim São Francisco. E o que aconteceu? Aquele ditado, Deus ajuda quem cedo madruga, pode ir no primeiro momento para essa vítima, para dizer que não, mas daqui a pouco eu explico. Bom, seis da manhã ele estava indo trabalhar, estava de bike, passando exatamente aqui na ciclovia. Quando foi enxergado com uma pessoa que dava armado, passa tudo, passa tudo, passou, pegou os documentos dele, pegou aí uma quantia pequena de dinheiro, pegou um cartão de crédito e a bike que a vítima estava pedalando para ir trabalhar. Acabou o assalto, a pessoa montou na bike, o ladrão e vazou, né? E o que acabou acontecendo? Beleza? Tudo em ordem. O pessoal cumprimenta a rua direto, até a gente perde a concentração, mas não tem problema. O importante é ser reconhecido, né, Nenê? É isso que é importante. Bom, aí feito tudo isso, a vítima compareceu à delegacia, primeiro distrito e registrou a ocorrência. A polícia busca câmeras de monitoramento aqui dessa região, que tem bastante empresa, então até o monitoramento aqui da cidade, e em busca disso. Aí você vai falar, mas Rubinho, Deus ajuda quem cedo madruga e o rapaz foi assaltado? Evidentemente que o assaltante estava virado às seis horas da manhã, mas Deus ajuda, que poderia a pessoa estar louca, dar um tiro, poderia empurrar, acontecer alguma desgraça maior, mas tudo bem, bem materiais, a gente dá um jeito, a vida foi preservada. Com imagens dele, Nenê, Rubinho e Queiroza, aqui, é exatamente, Parque Ecológico, engenheiro Fábio Roberto Barnabé, sentido, bairro centro, para o programa do Rubinho. Muito bem, Ev, está vendo só como Deus ajuda quem cedo madruga? É exatamente isso, e aquilo que vem fácil, vai fácil também. Está dada a dica aí para quem praticou esse assalto. Daqui a pouquinho nós vamos falar do caso onde uma jovem foi abusada por anos pelo seu padrasto, e agora ele quis continuar esse tipo de coisa, ela tentou contra a própria vida. Uma mulher acabou sendo esfaqueada porque o marido, ciumento, o companheiro ciumento, acabou esfaqueando. Homem morre enquanto trabalhava no aplicativo. E arquiteta, arquiteta dá golpe de mais de 200 mil reais, e aí vai responder por esse crime. E você que está nos acompanhando, mande a sua mensagem de texto, não adianta ligar nem mandar áudio, 19-99412-6655, é mensagem de texto, nome completo, bairro, de que forma que você está nos acompanhando. E eu quero. No final do programa, duas pessoas serão sorteadas, e elas terão, fica tranquilo, o pessoal vai entrar, a produção vai entrar em contato, para pegar documentos, tal numeração de números de documentos, só que a retirada das duas pizzas do Cato Supermercados vão acontecer na sexta-feira e na Loja 1. Hoje, terça-feira, quem foi sorteado, quem for sorteado, sexta-feira retira na Loja 1 uma das suas pizzas, né? Serão duas. E por falar em Cato, hoje é o dia do pastel. E vão para lá com as imagens, tá vendo, gente? Olha só, tem pastel, tem pastel, tem...